O novo Verônica é... É um paciente com quem existe, não é válido, é um paciente com chácara, é um paciente, vai por mãe rainha, paga também, vai entrar, sem internet, mas tem que ir logo cedo, pode passar o dia lá. Mas tem o que para ver? É feito aí a vinícola? Não, não é um negocizinho não, é outra coisa, aí eu disse a Verônica, mas eu não... Ah, tu não fosse não? Não, a gente não entrou não, a gente pegou na porta só. Ah, entendi agora. Porque tinha muita gente e tinha que agendar e não sei o que. Ah, então tá, então... Eu senti. Justo, o reto foi amassado. Então nem adianta a gente ir lá? Sim. Tem que agendar? Deu desde a colher da mãe rainha? Claro. Com a gente. Comprou uma brusa? Comprei brusa, comprei... Não tem que agendar para cá. Não tem que agendar, não tem que agendar para cá. Você vai lá atrás para cá. É só só não, não tem que agendar para cá. Vamos lá. 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 Quais horas? Quando? 15 dias atrás. Quais horas? 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 Mãe Rainha Mãe Rainha já conhece Como é o nome do parque? Como é o nome do parque? Parque Wanderlin A gente passou por ele quando ele descer Ok, abrindo o Waze Holanda Wanderlin É esse? Olha a rua Praça Leopoldo Wanderlei Avenida Wanderlei Rubem Agora que eu entendi que é Rubem Parque Parque Rubem Wanderlin Desculpe, não estou entendendo Estou descer burra Pau Pombo Hã? Pau Pombo Pau Pombo É Parque Pau Pombo É Parque Pau Pombo Ok Iniciando o Waze Aí apareceu Indicado O que é a rua Exa A rua E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL